Servidores do INSS podem estar em greve amanhã por tempo indeterminado, hein? Olha, entre as principais reivindicações estão melhores condições de trabalho e também reposição salarial de quase 20%. Em Londrina, os funcionários também estão mobilizados. Até o momento, não há informações sobre interrupções de atendimentos. E de acordo com o sindicato da categoria, existe uma fila de 1.800 processos aguardando análise. A paralisação é nacional e, segundo a federação, a exigência é que negociações com o governo cubram todas as pautas. O INSS teria perdido 23 mil servidores nos últimos anos e, por isso, uma das cobranças é de reposição no quadro. A pauta foi protocolada em janeiro de 2021, com solicitação também de reajuste emergencial de 19,99% no salário dos trabalhadores, considerando perdas de três anos para cá. Os funcionários também querem a revogação da emenda constitucional, que instituiu um novo regime fiscal no âmbito dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social da União. Até o momento, o governo não se manifestou em relação ao indicativo de greve dos servidores.